Olá, meu nome é Lely Sabarros, sou especialista em K-Pop no site Puri Break Brasil e hoje o Reverb me chamou pra curtir o dia do metal e ver se os headbangers sabem ou não sabem o que é esse estilo e o que eles têm a falar sobre isso. Eu quero saber se você sabe o que é K-Pop e de onde ele vem. É uma marca de cotonete, sorvete, pipoca. Não, é um estilo musical da Coreia do Sul, perfeito, maravilhoso. E o grupo mais famoso do momento é o BTS. Você sabe o que é BTS? Do you know BTS? Significa Bantan Senyodan, Bulletproof Scout, Garotos à Prova de Balas. Você sabia que eles estão dominando o mundo? Não, começou por aqui não, né? Você prefere o metal ainda? E tem outro tipo de música? Vou te ensinar a fazer um coraçãozinho coreano. Não. Sim. Faz assim com a sua outra mão, com essa defesa. Eu quero saber se você sabe o que é K-Pop. Não, não sei o que é K-Pop. Você já ouviu alguma música de K-Pop? Ainda não. Você sabia que o K-Pop está dominando o mundo? Não sabia. Você sabe falar oi em coreano? Não. Como é? Faz um coração. Tô aqui com a Sarah. Ela é fã do Scorpions e do Iron Maiden. E eu quero saber se a Sarah conhece o BTS. Conheço, sim. Você sabe qual o estilo de música deles? K-Pop. Isso aí. Você curte K-Pop? Já ouviu alguma música? Eu conheço algumas da Blackpink, mas do BTS eu acho que eu ouvi só uma com Steve Aoki, sabe? Você conhece outros grupos sem ser BTS e Blackpink? Não, não conheço. De K-Pop, não. Você gostaria de conhecer alguns? Não me atrai tanto, mas sempre aberta na nova experiência. Vou ensinar a Sarah agora a fazer um coraçãozinho do K-Pop. Assim. Não, tá errado. Assim. Assim. Então é isso, gente. Deu pra ver que alguns fãs de metal conhecem o K-Pop, outros não. Mas o que importa é a música reverberar no mundo e a alegria pra todo mundo.